O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda estava desangada comigo? Que pena, que pena, que pena Pois sou ela que me entende e me acorde Na queda ou na sessão Ela é a paz, a minha guerra É meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito desangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou um anjo 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 Será que ela ainda sabe coisa que ela me ligou? Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena